E aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o vindo do Wop Selvagem E hoje eu vou trazer todas as espadas aqui do Brock Fruit, gente Como conseguir todas as espadas aqui do Brock Fruit Beleza gente? Mas antes de começar o vídeo, gente Se alguém quiser participar da minha tripla edição Piratas do Caribe, a melhor de todas Comente aí nos comentários que eu adiciono Ou se você quiser gravar o vídeo aqui comigo no Waffles Comente aí que a gente grava, fechou gente? Beleza então Bom gente, todas as espadas Bom, eu vou começar gente, fazendo da seguinte forma Eu vou começar pegando as espadas mais difíceis Que são as espadas místicas E apenas possui 3 no jogo E depois a gente vai descendo na classe das espadas, beleza? Bom, beleza As espadas místicas, gente Espada mística, gente A gente tem 3 espadas místicas Temos a Katana dupla Que é a espada Toshita e a espada Yama juntas Temos as 3 espadas do Zoro Que é a Sadi, a Yama Não, que é a Sadi, a Wando e a Tsui E também temos a mini espada do Mihawk, gente Essas são as 3 espadas místicas aqui do jogo Como vocês podem ver, eu só tenho uma das 3 Que é a Katana dupla Mas eu vou explicar aqui pra vocês como que consegue as 3, tá? Bom, vamos começar pela Katana dupla que é a que eu tenho A Katana dupla, gente Pra vocês conseguirem, vocês vão ter que ter as 2 espadas A espada Toshita e a espada Yama Vocês vão ter que upar elas até o level 350 de maestria Pelo menos E aí vocês vão fazer a famosa missão da CDH, gente Pra vocês conseguirem essa espada, tá? As 3 espadas do Zoro As 3 espadas do Zoro, as 3 Katanas, gente Pra gente conseguir, gente A gente vai ter que procurar o vendedor de espadas secretas lá do Cia 2 E a gente vai ter que juntar 8 milhões, gente Cada uma das 3 espadas A Vando, a Tsui e a... E a Sade, gente Custa 2 milhão cada Aí no final você vai transformar as 3 em uma E você vai pagar mais 2 milhão Então no final vai ficar 8 milhão E é a mesma coisa Vocês vão ter que procurar esse vendedor de espada Mas uma coisa que acontece Se você encontrar um vendedor de espada numa sala pública E um jogador ir antes de você no vendedor O vendedor já era, gente O vendedor vai sumir e ele não vai mais aparecer naquele... Naquele servidor público durante aquele tempo de Sparmo A terceira espada A pequena espada do Milhawk A terceira espada do Milhawk Assim, pensando nessas 3 Essa é a mais fácil, assim É literalmente vocês vão ter que invocar o Ripidra e matar o Ripidra, gente Ele vai ter a chance de dropar aqui do Sia 3, beleza? Claro, tem que ter o Cálice Tem que ter as paradinhas todas Mais perto das outras duas Eu acho que essa aqui é a mais fácil, gente Essa só tem que ter sorte Aí abaixo temos as espadas lendárias As espadas lendárias Temos aqui a Bicent A Bicent é a famosa espada do Barba Branca Pra conseguir essa espada, gente Vocês vão ter que ir lá no Sia 1 Em Scarpia A Terra dos Anjos Vocês vão subir até um vendedor de espada Que fica lá numa ilha onde tem umas casas Chegou lá, vocês vão conseguir comprar Bicent Por um milhão de Beliz Beleza? Temos a espada companheira Que é a famosa espada da Big Mom Essa aqui não tem segredo É literalmente eu ter que matar a Boss Rainha dos Bolo Ou conhecida como a Big Mom Aqui do Sia 3 Literalmente fica nas últimas ilhas Nas ilhas doces E não tem segredo, gente É só matar ela que você consegue a espada Na sorte Também temos a do Cavande Cavande é a mesma coisa Só que agora a gente vai ter que matar O famoso Capitão Bonito Ou conhecido como Cavendisque Literalmente vocês vão ter que matar Esse aqui já é um pouquinho mais complicado de matar sozinho Eu recomendo ir com um amigo pelo menos Lembrando, gente Pra conseguir a espada com maior chance Entre um Boss Você não pode morrer pro Boss Se você não morrer pro Boss Você tem a maior chance de conseguir A espada dele Fechou, hein, gente Aí temos a Cocô A Cocô é no Sia 2 No famoso Raid do Lau No Raid do Lau, gente Vocês literalmente vão enfrentar o Lau E vocês vão gastar mais ou menos mil fragmentos Vocês vão comprar o chip No Raid do Lau E vão ficar invocando o Lau Lá na famosa fábrica do Quente e Frio Matando ele Vocês vão conseguir a espada Lâmina da Minha Noite Lâmina da Minha Noite Você consegue também no Sia 2 Só que dessa vez é uma pegada diferente Vocês vão num navio assombrado Vocês vão gastar Sem ectoplasma Ectoplasma é um tipo de gosma Que fantasma solta E todos os NPC do navio assombrado Navio fantasma Lá do Sia 2, gente Eles soltam esse ectoplasma É só vocês juntarem sem ectoplasma Que vocês vão conseguir a lâmina da Minha Noite O Bastão do Enel Nada mais é que Também no Sia 1 Dessa vez vocês vão ter que matar o deus do trovão Deus da eletricidade Que é o famoso Enel, gente É um dos últimos boys lá do Sia 1 E ele fica lá na ilha mais alta de escarpia, gente Matando ele Vocês vão conseguir o famoso Bastão do Enel Temos a Rengoku A Rengoku é no Sia 2 No famoso Castelo de Gel Castelo de Gel Vocês vão enfrentar o Aokiji O Kuza O Almirante do Gelo Enfrentando eles Você vai ter a chance de conseguir a famosa chave oculta Com essa chave oculta Vocês vão abrir um baú Um baú secreto lá no castelo Que vocês vão liberar a Rengoku O Sabre Vocês conseguem fazendo a missão do 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 Haki de observação Do Usopp Mas lembrando, gente Assim que vocês conseguirem na primeira vez Vocês vão conseguir Deixar o lugar liberado Aí vocês podem ir qualquer outra vez Mas pra conseguir Vocês tem que fazer o famoso tutorial Vocês vão ter que apertar os botões Lá na ilha dos Mamakos E fazer as outras paradinhas Que aí vai liberar a caverna Lá no Sia 1 Na área dos Macacos Aí depois é só Matar o Shanks O Imperador Que vocês vão conseguir o famoso Sabre dele Aí temos a Sade Como eu disse pra vocês É uma das três espadas Pra gente ter as três Katanas do Zoro Você consegue no Sia 2 Através do Vendedor de Espadas Secreto Lendário Ele literalmente aparece A cada um tempo Em um servidor Se for um servidor privado Demora mais ou menos umas quatro horas Se for um servidor público Duas horas Mas se ele sair Aparecer que ele Foi embora Desiste, gente Já vai pra outra sala Significa que ainda vai ter Aquelas paradas todas Ele vai voltar Então Mais ou menos Vai demorar umas quatro horas Pra ele voltar Então já nem compensa mais Você ficar nessa sala, tá Temos aqui O Truidente Espinhoso Que é o famoso Truidente do Katakuri O O boss mais querido De Do Pela Comunidade do One Piece Esse aqui também Não tem segredo, gente A gente vai ter que ir Lá na ilha da Big Mom Na ilha do Do Katakuri E a gente vai ter que invocar O Katakuri Matando os 500 NPC Matando os 500 NPC Você vai abrir uma dimensão E vai enfrentar o Katakuri Na Na dimensão dos espelhos Gente Bom Nessa aqui, gente O que eu recomendo Vocês conseguirem esse tridente Gente É vocês enfrentando O Katakuri V2 Porque o Katakuri V2 Gente Ele tem maior chance De De dropar Esse item Porque é um NPC Mais difícil E se você conseguir Ganhar Você vai conseguir O fragmento Pra raça V4 E você também Vai ter a chance Maior De conseguir Esse tridente Tá bom Então Nesse caso Eu recomendo Vocês Fazer com Katakuri V2 Aí temos A Tushita A Tushita A gente vai ter que Invocar o Ripidra Assim que invocar O Ripidra A gente vai ter que Fazer a famosa Missão Da Tushita É literalmente Vocês vão lá Na ilha Hidra E vocês vão Entrar Na cachoeira E entrar lá No portal E vocês vão Fazer a corrida Lá De As 5 Tushas Assim que você conseguir Você enfrenta O famoso Zumbi Que tem a famosa Espada Do Zoro Que no caso Aqui no No Brock Fruit Tá meio diferente Mas no One Piece É o Esse zumbi Que dá Essa espada Pro Zoro Gente Em Trillerberg Agora lembro do nome Mas aqui É diferente Mas é a mesma Pegada É o NPC Lá de Trillerberg Assim que vocês Vem matar ele Vocês vão conseguir A Tushita Gente De primeira Tá Não fiquem com medo Tipo vocês morrer Pra ele Achar que vocês Não vai conseguir Gente Não Não tem problema A Yama Literalmente Vocês vão ter que Matar os 30 Elites Assim que Matou os 30 Elites Vocês vão Conseguir A Yama Beleza Aí temos As espadas Raras Gente Essas espadas Raras Temos o Tridente Hidralcônico O Tridente Hidralcônico Gente Vocês literalmente Vão ter que Matar o Guardião Dos Mares Lá no Cia 2 Que é a Última Ilha A Ilha Esquecida E vocês vão Conseguir O Tridente A Lâmina De Duas Cabeças Gente Vocês conseguem Comprando Lá no Cia 1 No Cia 1 Na parte Onde se Compra A espada Do Barba Branca Essa espada Custa Na faixa De 500 A 700 Mil É Uma Desses Dois Preços Eu vou Estar Corrigindo Aqui Embaixo Beleza A Bengala Gravitacional É Literalmente Vocês vão Ter que Enfrentar O Fajita Lá No Cia 2 Ele Fica Na Ilha Da Zona Verde Matando O Boss Vocês vão Conseguir A Bengala Gravitacional Agite Vocês conseguem Matando O Almirante Smoker Na ilha Quente E Frio Matando Ele Vocês também Vão Conseguir A chance De Conseguir Essa Aqui É Enfrentando Diamond Matando Ele Vocês conseguem A espada Longa O Cano O Cano Vocês Vão Conseguir Lá No Cia 1 Na Ilha Da Neve Onde Tem O Yet Como Boys Vocês Vão Lá No NPC E Vocês Vão Comprar De Um Vendedor De Espada Se Não Me Engano 500 Se Eu Estiver Errado Eu Vou Corrigir Aqui Embaixo A Bengala Da Alma Que A Famosa Bengala Do A Famosa Espadas Do Brook Essa Aqui Vocês Conseguem Na Ilha Do Magma Também No Cia 1 Vocês Vão Em Um Vendedor Secreto De Espada Nessa Ilha Que Fica Dentro De Uma Caverna Essa Aqui Custa 750 Mil E Vocês Conseguem Essa Benguela Da Alma Gente Beleza Temos O Trident Esse Aqui Literalmente Vocês Vão Ter Que Matar O Boys Da Ilha Dos Homens Peixes Que Aquela Ilha Que São Três Ilhas Pequenas Em Cima E Você Entra Num Portal E Você Fica De Baixo Da Água Gente Matando Aquele NPC Lá O Peixe Homem Peixe Vocês Vão Conseguir Essa Espada Esse Trident E por fim Temos a Espada De Water A Espada De Water Vocês Literalmente Vão Conseguir Matando O Boys Lá Na Ilha Da Prisão Do Cia 1 Gente Na Ilha Prisão Vai Ter 3 NPC Vai Ter O Sisley O Chefe E O Adder Gente O Adder Gente É O Que Tem Dois Chifrinhos E É O Mais Fraco Dos Três Gente Assim Que Vocês Conseguir Matar Ele Vocês Também Vão Ter A Chance De Conseguir Essa Espada Gente Essas Espadas Aqui Pra Baixo Gente Eu Já Não Vou Falar Muito Porque Elas Não São Espadas Muito Interessantes Essa Aqui Os Ganchos Gêmeos Vocês Conseguem Matando Jack O O Famoso Boys Elefante Do CA3 Na Ilha Da Tartaruga E As Três Katanas Você Consegue Comprar Na No CA1 Na Ilha Do Yeti Também Através Do Vendedor De Espada Gente Mas Eu Não Vou Aprofundar Muito Sobre Esses Três Aqui Gente Porque Eles Não São Tão Bom Como Esses Já Pra Cima Gente Esses Daqui Pra Cima São As Espadas Mais Importantes Beleza Bom Gente Eu consegui Aqui Trazer Pra Vocês Como É Que Vocês Conseguem Essas Espadas Lendárias Importantes Aqui No Jogo Claro Gente Dá As As Duas Katanas Aqui Com Certeza Acho Que É A Mais Difícil De Se Conseguir Tutorial É Meio Complicadinho Dá Muito Trabalho E As Três Katanas Também Porque Tem Que Juntar Literalmente 8 Milhão E Vocês Têm Ainda O Risco De Encontrar O Vendedor De Espada Repetido Gente Vocês Têm De Eu Tenho Um Amigo Aqui Que Ele Não Conseguiu Achar Havando Já Faz Um Tempão Que Ele Tá Pro Murano Ele Ainda Não Achou É É Difícil Gente Beleza Gente Bom Gente Meta Concluído Falei De Todas Espadas Aqui Do Vídeo Espero Que Estão Gostados Do Vídeo Se Gostou De Inscreva No Canal Compartilhe Com Os Amigos E Até Próximo Bonitos Beijos De Tite Ouvindo